Quando o Ricardo e a Priscila acertaram o parto com a médica, esqueceram de combinar com a Clarice. A irmãzinha do Heitor tinha pressa. Era julho do ano passado, em plena pandemia. Foi um período complicado, né? Que tava com a pandemia tudo fechado e foi bem no dia dos namorados, né? O casal passou o dia e a noite normais, até com um jantarzinho romântico. Mas a Clarice acordou a mãe no começo da madrugada e ela chamou por ele. Quando foi o manda-mãe, a Priscila começou a sentir contração, nós ligamos pra médica e avisamos lá no hospital, né? Pra que ela esperasse a gente lá. E nisso ela começou a ter contrações bem fortes. E aí, quando foi por volta de duas e meia, três horas da manhã, duas horas, duas e meia, ela tá no quarto mesmo, tirou o edredom, colocou lá. E começou a ter contrações e falou assim, não, vamos esperar um pouquinho, quando a contração passar a gente vai. Ricardo queria correr pro hospital. Priscila achou que podia esperar mais um pouquinho. Achou errado. Na hora que veio, veio uma contração bem forte e foi quando a Clarice resolveu, né? Resolveu nascer. E aí nasceu ali no quarto mesmo. Então, assim, já foi um susto pra gente, né? A gente pegou ela e enrolou nas toalhas, né? Ainda com a placenta ali e tal. Aí eu liguei pro SAMU, pra que eles viessem, informei e falou, olha, nasceu a criança aqui no meu quarto e a partir de agora não sei o que fazer mais não. Aí veio um pediatra aqui, olhou, viu que tava tudo bem e levou a gente pro hospital, né? Ricardo é policial civil, profissão que exige um certo sangue frio. Mas diante de situação tão inusitada, teve medo. Mistura de medo, de susto, de não saber o que que tá acontecendo. Mas foi bem interessante, como disse o Heitor na hora que a gente acalmou, né? Tava sentadinho desse jeito, assim, do lado da cama. Falou assim, papai, foi divertido, né? Foi muito divertido. Heitor, na época, com três anos de idade, assistiu tudo. Mas pro moleque, foi só uma brincadeira nova. Eu até pensava que ele ia assustar com a coisa, mas na verdade ele achou muito legal, né? Que ele viu a irmãzinha dele nascer e ele ficou muito feliz, né? Pulando na cama lá, gritando que a irmãzinha dele tinha nascido. Goiás tem o maior índice do Brasil de cesarianas. 67%, ou quase sete partos por cirurgia contra apenas três normais. Nos países mais desenvolvidos, é cada vez maior o número de partos em casa. Mas tudo muito calculado e assistido. Sem combinar com ninguém, é uma aventura e tanto. Essa notícia espalhou, né? Virou pólvora, né? Todo mundo começou a ter... a falar sobre isso. A gente, ainda no hospital lá, começamos a receber pessoas querendo saber do que aconteceu e tudo. As vezes os filhos chegam de sopetão e assustam os pais, como a gente viu. As vezes demoram demais e assustam também. E as vezes o desejo de ter um filho chega antes do casamento. E aí a saída pode ser adotar um filho. Ou dois, como fez o professor Antônio Carlos. Eu tenho a vontade de ter filho, eu tenho muito tempo, uns sete anos. Mas eu nunca levei a sério a ideia. Eu sempre investi no meu trabalho, sempre estudei. E uns sete anos, depois, só em 2019, que eu comecei a pensar mais fixamente, procurar meios de uma adoção. Foi quando eu conheci o grupo Conviver, através da pessoa da Vera. Aí eu tive orientações e já também a iniciativa. A intenção do Antônio Carlos era levar o Humberto pra casa. E só ele, um garoto na época, com 12 anos, e morando num abrigo de Anápolis. Eu fui e ela me entrevistou, a equipe multiprofissional. Conheceu um pouco do meu perfil, minha história. Como eu já conheci o perfil das outras crianças, elas, tipo, dão um match com o Humberto. Mas eu poderia, por exemplo, ter falado, não, não gostei dele, não. Eu vou tentar, eu quero conhecer outro menino. Talvez mais jovem, menor. Mas eu me apaixonei com a foto dele, com a história dele, que elas me contaram. Aí a gente foi em um processo de conhecimento mutuo. Humberto também encontrou o que queria. Desde o começo, eu fui com a cara dele. Gostou de cara. Queria que ele fosse seu pai mesmo. Queria. O Maicon, o pititinho aí, hoje com 9 anos, entrou como uma doce lambuja. Na hora de acertar a adoção do Humberto, o juiz perguntou se o professor não poderia ficar também com o irmãozinho, o Maicon. Foi bem em cima da hora, não tinha nada planejado, não tinha nada pronto. A gente saiu correndo pela cidade, pegando o Maicon, pegando os documentos dele, pegando as coisas. Foi uma loucura. O molequinho achou ótimo. A gente brinca, come, assiste filme, um monte de coisa. Estava formada a família, com direito a viagens e porta-retrato. E o professor se adaptou à nova situação. Eu fazia comida sozinho, às vezes eu comprava. Mas eu sei que é mais saudável preparar para os meus filhos. Então é bem baseada em frutas, verduras. Ele gosta de sopa. Eles são bons de garrafa? São, mas o Maicon é melhor, o pequenininho. Ele come mais. E ele aprendeu a comer o que as coisas que eu gosto. O Maicon. Se eu gosto de salada, ele gosta. Se eu gosto de manga, ele gosta. A pandemia do coronavírus pegou a família bem no começo. Antônio Carlos é professor de filosofia na rede estadual. Ele aproveitou a experiência para adiantar o estudo dos moleques, já que não podia sair de casa. Eu tive um medo muito grande, tanto que eu saí de uma função, que era coordenação pedagógica, para ficar só com a função de professor, porque eu queria mais tempo com os meninos. E eu estava planejando uma licença também, licença paternidade. Só que não foi preciso, porque a pandemia proporcionou tudo isso. Eu fiquei 24 horas com eles, trabalhando em casa e cuidando deles. Apesar da pandemia, os meninos tiveram a chance de estrear alguns passeios fora de casa. A gente já passeia em casas novas. Não teve outro não? Passeia por partes aqui, já foi o Zoológico, no Tirama. Ah, nós fomos. Ah, é? Uhum. Aonde vocês foram? No Tirama e no Zoológico. Aham. E gostou? Uhum. E ele é um cara legal? É. No mês que vem, o professor deve voltar à sala de aula, o que significa, pelo menos, metade do dia, longe das crianças. Já estou me organizando para ver como que eu vou fazer toda a logística de cuidado, de acompanhamento, de levar, de trazer. Ser pai por desejo e vocação. A nova família fora dos padrões sociais e de um casamento. Uma aliança de amor, compromisso, uma fortaleza de proteção. Dois meninos com direitos de qualquer menino. De um lar a um tênis para passear. Se você pudesse escolher um pai, você escolheria esse mesmo? Sim. Queria que ele fosse meu pai. Sem dúvida? Sim. Com certeza? Uhum. Com certeza? 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 Legenda Adriana Zanotto